Música Devido a falta de mão de obra especializada e a grande demanda do mercado de trabalho a ESMAC e o Senai de Volta Redonda abrem inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional Sérgio Maurício Canedo, coordenador do Pronatec, falou sobre os novos cursos Hoje estamos sendo atendidos pelo Senac, só que a demanda é muito grande então a quantidade de vagas que a gente tem é insuficiente então a gente está pedindo esses parceiros para que através do Pronatec a gente possa abrir novas turmas porque nós temos uma imensidão de fichas, como vocês podem observar atrás de mim aqui, a procura é grande e tendo em vista até também que a gente depois propõe até, nós temos uma outra parte do segmento do Pronatec que é estar colocando essas pessoas no mercado de trabalho a gente tem os colegas nossos aqui que buscam parcerias com as empresas locais com os comerciantes de um modo geral, as empresas aqui da região para estar absorvendo parte desses alunos que são recém formados Sérgio diz que os cursos são divididos por regiões e pela procura Nós definimos regionais, que os cursos são divididos por regionais a regional 1, 2 e 3 ficou com pedreiro de obras, as 16 vagas e o restante, que é as regionais 4, 5 e 6, acabaram ficando com pintor de obras Para quem quer se especializar e concorrer a uma vaga de emprego tendo a vantagem de obter qualificação profissional, fique atento às datas das inscrições para novos cursos Estamos oferecendo também mais três cursos, que são em parceria com a Ebenezer e a FEB, Fundação Educacional de Volta Redona Lembrando que o grupo Ebenezer é representado pelo senhor Paulo Chantal São três cursos, que é a Elétrica Predial, Mecânica Industrial e Caldeiraria Industrial Esses cursos vão iniciar as inscrições agora a 15 de junho, vai até 15 de julho Sendo que as aulas vão ter início somente em 4 de agosto, no Colégio João XXIII Esses cursos vão ser na parte noturna, de 19 às 22 horas Para se inscrever, o participante deve ser maior de 18 anos e ter completado o quinto ano do ensino fundamental, antiga quarta série e levar mais alguns documentos O objetivo maior de tudo isso que a gente está fazendo aqui é estar colocando as pessoas no mundo do trabalho É isso que nós buscamos A ESMAC, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária junto com o Instituto Federal de Educação junto com o Governo Federal, o Ministério de Desenvolvimento O que a gente quer é estar fazendo com que essas pessoas tenham a qualificação e ingresse no mundo do trabalho Que isso aí ajuda com que o município cresça Ajuda as pessoas também a ter uma qualidade de vida melhor É isso que nós buscamos Sempre promover a cidadania para essas pessoas Basicamente é isso que nós estamos propondo aqui A ESMAC, através da Secretaria Municipal de Educação A ESMAC, através da Secretaria Municipal de Educação A ESMAC, através da Secretaria Municipal de Educação A ESMAC, através da Secretaria Municipal de Educação